Não descansarei Dia e noite clamarei por ti Não descansarei Dia e noite clamarei por ti Até que tu venhas e abale a terra Com sua majestade e com sua glória Até que tu venhas e estabeleça Reino de justiça em toda a terra Não descansarei Dia e noite clamarei por ti Não descansarei Dia e noite clamarei por ti Até que tu venhas e abale a terra Com sua majestade e com sua glória Até que tu venhas e estabeleça Reino de justiça em toda a terra Até que tu venhas e abale a terra Com sua majestade e com sua glória Até que tu venhas e estabeleça Reino de justiça em toda a terra Vai Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Maranata Maranata Agora pense em monte de luz Quem é este que vem saltando pelos montes Com o manto salpicado de sangue Quem é este que vem saltando pelos montes Com o manto salpicado de sangue Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória O Senhor dos Exércitos